A atleta de Western Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, sagrou-se bicampeã dos Jogos Escolares Nacional, disputado em Campina Grande, na Paraíba. Lutando na categoria 49 quilos, a atleta do SESI de Cubatão lutou cinco vezes, ganhando três lutas de um individual e duas por equipe. Para mim foi bastante gratificante, porque eu sou cria dos Jogos Escolares, eu fui campeã na verdade em 2019 dos Jogos Escolares da Juventude, na categoria Mirim, nesse ano eu fui na categoria Infantil, eu fui bicampeã, me consagrei bicampeã dos Jogos Escolares. O campeonato dos Jogos Escolares Nacionais é um nível extremamente altíssimo, são vários atletas de todos os estados, atletas estudantes do Brasil, que buscam uma só coisa, que é o título dos Jogos Escolares, que é bastante importante, porque a gente representa não só o nosso estado, a gente leva o nome da nossa escola, a gente leva o nome dos nossos amigos, né, como eu digo, que eu dediquei essa medalha para a minha escola, Tecdano de Colástica Rosa. O próximo desafio será no dia 22 de outubro, em Campo Grande, no Campeonato Norte e Nordeste. Para o técnico Flávio Ramos, a atuação da Duda no Circuito Nacional lhe deixou muito orgulhoso. Com certeza a gente está trabalhando muito, é uma satisfação imensa ver a conquista dos atletas, sabe, a gente trabalha muito para que isso aconteça, então a gente fica muito contente com isso. Hoje nós temos atletas aqui que estão representando o Brasil já em competições nacionais e internacionais, então isso para mim é um orgulho imenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.